Olá, meus amigos! Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do Projeto Brasil Velejador. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse santuário da vida marinha que se chama Arquipélago de Abrólios. Então nós vamos sair de Caravelas, do sul da Bahia, velejamos até Abrólios e voltamos no dia seguinte, no final de semana. Mas antes, deixa eu agradecer de novo vocês, apoiadores. Pô, gente, muito obrigado. Graças a vocês, nosso trabalho está indo adiante aí, né? E aos inscritos no canal, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda tem a oportunidade de clicar ali, clicar no sininho também, né? E se gostar do vídeo, deixa um joia, que ajuda aí o nosso trabalho também, né? Então, lembram do último vídeo que nós tínhamos uns alunos tripulantes que estavam agendados para fazer aquela nossa travessia desde Vitória até Caravelas, passando por Abrólios no final de semana. Mas aí, por questões de previsão meteorológica, a gente ia ter vento contra, ia ser uma velejada muito puxada com vento contra e a gente não ia aproveitar essa passagem em Abrólios, né? Ia ser uma pena isso. Então, a gente conversou com eles, todo mundo entendeu e aí o pessoal nos encontrou diretamente em Caravelas, né? Então, Caravelas é uma cidade pequena, pacata, do litoral sul da Bahia. Uma cidade bem antiga, foi fundada no século XVI e ela se manteve pequena, né? Mais recentemente, nos últimos anos, pela proximidade com o arquipélago de Abrólios e também ao acesso no canal, né? Que é um canal bem sinalizado, bom para navegar, né? Para entrar e para sair, uma barra boa. Então, a cidade de Caravelas começou a ter, no turismo náutico e principalmente de atividade de mergulho, começou a ter uma fonte importante de renda e de recursos para a cidade, né? Então, nós ancoramos ali perto e utilizamos aquele pier municipal ali para o embarque dos alunos, né? Então, vamos acompanhar aí essa velejada? Bora lá! Recebemos, então, os cinco tripulantes que vão seguir com a gente até Abrólios. Entre eles, o João Batista e a Regina, que já são de casa. Lembram daquele simpático casal da segunda perna? E aí, galera, bora Abrólios, então? Bora! Aê! E presença ilustre hoje do Jack Nicholson. Mais uma vez! Bora lá, comandante? Bora! Legal, vamos lá! Seguimos motorando, então, pelo rio Caravelas e na boca da barra, novamente, prestando atenção ao balizamento, né? Então, seguindo as boias, o canal é bem seguro, tanto para entrar quanto para sair. Continuamos motorando até livrar bem a saída da barra. E nesse ponto aqui, foi onde nós levantamos as velas, porque já tinha um vento de leste e nordeste, entre 12 e 13 nós, e nós saímos velejando numa orça folgada, para livrar o parcel das paredes, para depois fechar um pouco mais a orça, até este ponto aqui, que já era noite, e ali demos um bordo em direção às ilhas do arquipélago, onde fomos nos aproximando até o solto a vento da ilha de Santa Bárbara, para ancorar nesse local aqui, que é onde todos os barcos de atividades de mergulho ficam. Música 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 Domingo, amanhecemos ancorado. em frente à ilha de Santa Bárbara, a principal do arquipélago de Abróleos, e que está sob jurisdição da Marinha do Brasil. O nome Abróleos vem de Abra os Olhos, pois os navios portugueses se depararam com estas ilhas durante as suas explorações costeiras. O arquipélago, composto por cinco ilhas, faz parte do Parque Nacional Marinho de Abróleos, primeiro parque marinho criado no Brasil, em 1983. A região tem a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul, aproximadamente 1.300 espécies, segundo o último levantamento. O parque está sob a administração do ICMBio. Silmara, qual é o teu principal problema hoje aqui, hein? Não sei se eu olho para o golfinho ou para as baleias. Ah, isso é grave. Eu queria ter mais olhos, porque olha, está tudo lindo, eu olho para um, o outro aparece, eu olho para o outro. Pois é, a gente está com grandes problemas aqui hoje, então, hein? Grande, grande. Depois do café da manhã, subimos o ferro e fomos até a ilha da Siriba, aonde é possível desembarcar e fazer um passeio guiado pelos guias da ICMBio. Aqui, o espetáculo são os atobás, uma espécie endêmica de ave marinha que nidifica nessa ilha. Na época do acasalamento, o macho traz presentes para conquistar a fêmea, que são pequenos galhos que mais tarde vão ser usados para construir o ninho. Os atobás são monogâmicos e o casal se reveza cuidando do ninho e saindo para pescar. Dos dois ovos chocados, somente um filhote sairá sobrevivente, pois se os dois nascerem juntos, o mais forte matará o outro. Outra ave marinha muito abundante por aqui é a Fragata magnificensis. que é observada em todo o litoral brasileiro. Mas aqui no arquipélago, ela se encontra principalmente na Ilha Redonda. Depois da visita à ilha, velejamos um pouco para fora das ilhas à procura do avistamento das baleias jubarte, que vem para cá no inverno para ter os filhotes e treiná-los para nadarem de volta ao extremo sul do planeta no verão. Aproveitamos para chamar no VHF o Rádio Farol da Ilha de Santa Bárbara e pedir para visitar a ilha. Nós sabíamos que nem sempre isso seria possível, mas logo o sargento que estava de plantão respondeu que nos esperaria às 16 horas e 30 na pequena prainha no sudoeste da ilha. Entendido, estaremos aí no horário combinado. Muito obrigado, câmbio final voltando ao 16. Retornamos então para ancorar novamente perto da ilha de Santa Bárbara e desembarcarmos no horário marcado. O sargento Brito nos guiou mostrando as instalações da marinha, do ICMBio, a estação meteorológica, a capela e o formidável farol, uma obra de arte da engenharia, construído há mais de 158 anos e cuidado de forma impecável pela marinha do Brasil. Tivemos a honra do comandante Cláudio Copelo acender o farol no instante do pôr do sol. As 21 horas do domingo, nós levantamos o ferro e partimos de volta para Caravelas, deixando o lampejo do farol para trás. Com o vento leste e nordeste típico desta época do ano constante, voltamos navegando num vento de alheta, embora nesse rumo nós fôssemos dar exatamente no parcel das paredes. Nesse ponto aqui, nós arribamos até o vento em popa, abrimos o asa de pombo, justamente para livrar o parcel e depois voltamos para o vento de alheta. Porque se nós tivéssemos arribado desde o início, nós ficaríamos naquela posição incômoda em que a genoa fica na sombra da vela mestra. Entramos velejando na barra bem sinalizada com as luzes bem nítidas. Foi uma entrada bem tranquila a vela e como o vento estava bom, continuamos velejando por dentro do rio Caravelas e só fomos baixar os panos perto do nosso atracadouro, nesse ponto aqui. E aí largamos o ferro então às três da manhã depois de ter vivido um final de semana espetacular. Melhor impossível. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 Amém.